Finalmente chegou a caminha que eu comprei no Aliexpress e fui taxado por 200 reais, espero que no cu do meu coração vale a pena, vamos ver se vai valer a pena Luque, porque foi caro, a taxação ficou mais caro que a caminha, né? Uma hora depois Oh filho, o que que é isso? Eu vou a caminha nova pra vocês Ah, desastreio E o filho Bom, grande é pra ele Olha que cabão pra você, meu amor Eu esperava mais dela, mas o Luque gostou Ele gostou, o que importa? Cabo o Luque, bonitinho, né Lulu? Sem comer ela, tá? É, meu amor, chegou toda a caminha e ela é confortável Eu achei que tem pouco, pouco almofadinha dos lados, mas o meio é bem confortável, mas é de pelinho, então o Luque adorou, olha aí Chegou tô, meu amor! Tô tentando comer ela, mas tá bom Tô tentando comer ela, né?